A paz do Senhor meu irmão, bom dia a todos aí que estão nos ouvindo nesta sexta-feira Nesta sexta-feira eu quero orar por você, apresentar sua vida a Deus Eu quero que você vá debaixo desse vídeo, se inscreva nesse canal, aperte o sininho, dê um like ali Vamos juntos vencer esse momento difícil que nós estamos passando Eu quero aqui orar por você, nesse momento eu quero trazer uma palavra no seu coração Logo após estaremos orando para todos aí desse grupo, todos aí que fazem parte do Youtube Estão junto comigo aí nessas orações, onde nós estamos aí colocando alguns trechos da igreja Alguns trechos da palavra que foi pregada à noite Eu quero falar para vocês, entra lá e veja lá as palavras que estão sendo pregadas aqui na igreja Que Deus abençoe grandemente E compartilha esse vídeo, que Deus vai abençoar cada vez mais Nós estamos aqui começando uma grande obra E eu creio que Deus vai me capacitar para me fazer essa obra Eu quero que vocês me ajudem Vocês aí, se inscrevam debaixo desse canal Vai ali no comentário, escreve Pastor, olhe por mim Estou passando por um momento difícil Sobre a família, sobre a minha casa Sobre o meu trabalho Escreva ali, debaixo desse vídeo, no comentário Escreva o que você está precisando Para nós estarmos orando, apresentando ao Senhor Eu creio que tem muitas pessoas precisando de oração Eu creio que tem muitas pessoas precisando de algo de Deus na sua vida Para Deus abençoar grandemente Eu quero dizer para você que eu quero ser canal de bênção para a sua vida Eu quero orar e apresentar o seu pedido a Deus Então se inscreva, vai ali embaixo do comentário Escreva o seu pedido nessa manhã de sexta-feira Que eu estarei orando por você E apresentando você a Deus Que Deus venha abençoar grandemente neste momento Eu quero uma palavra para você neste momento Eu quero orar e apresentar você a Deus Eu tenho aqui uma palavra de Deus ao seu coração neste momento Neste momento que muitas pessoas estão procurando Senhor, será que a minha situação nunca vai mudar? Será que a minha situação nunca vai melhorar? Tem muitas pessoas que mandam mensagem, que me ligam Fala, pastor, eu estou passando por um momento difícil E eu já não acredito mais que pode mudar Eu quero dizer para você, creia no Senhor Jesus Creia que vai mudar essa situação Tudo na nossa vida tem um propósito Tudo tem um propósito Nós temos que acreditar, crer, ter fé Que Deus vai mudar essa situação Eu quero neste momento que você está se inscrevendo aí Colocando no comentário o seu nome Me inscrevendo no meu canal Apertando o sininho, dando o like Eu quero neste momento ler uma palavra de Deus para o seu coração Amém? Você que tem a palavra de Deus Abra aí a sua palavra Vamos ler a palavra do Senhor A palavra do Senhor que transforma e muda A palavra do Senhor que é vivo Eu quero ler em Números capítulo 14 Sobre a palavra do Senhor Versículo 1 Você que está aí com a palavra aberta Vamos ler junto Então levantou toda a congregação E alcançou a voz ao povo Chorou naquela mesma noite E todos os filhos de Israel Murmurou contra Moisés e contra Arão E toda a congregação diz Ah, se nós morrês nessa terra do Egito Ah, se nós morrês nesse deserto E por que nos traz o Senhor a essa terra? Para cair em espada Para que as nossas mulheres Nossas crianças Sejam presas Não é melhor voltar ao Egito Então Só tem aqui Algo que eu quero Junto com você A gente vê aqui uma palavra Que veio para você nessa manhã de sexta-feira Para o seu coração E nota que Deus tira o povo do Egito Deus pega o povo Tira do Egito E eles começam a caminhar Para a terra que Deus preparou para eles E nessa caminhada Houve lutas Houve Houve ali Algumas lutas Para eles voltarem para o Egito Eu quero dizer que Deus preparou a terra Deus deu a terra a eles Mas em nome de Jesus Deus estava preparando Um lugar melhor para eles Para sair de ser escravo Para ser tomado uma terra Totalmente do povo de Israel Eu quero dizer para você Que quando eles saem do Egito Eles vão caminhando Para chegar na onde Deus preparou Existe luta Existe momento difícil Tudo que Deus prepara para nós Nós temos que lutar Deus preparou para você algo Você tem que lutar Deus preparou algo Prometeu a você É hora de você agir Agir sobre essa situação Não aceitar essa situação Porque se você parar Você não vai conseguir Preste bem atenção Que eles saem do Egito Para ir para a terra prometida E eles pensavam em voltar Não era hora de voltar Para o Egito Não é tempo de voltar mais Para o Egito Porque Jesus está voltando O Egito eu quero dizer Aqui hoje Eu quero imaginar Que é o mundo O Egito Eu quero que a palavra Não fala Mas hoje eu imagino O Egito e o mundo Deus tira você do mundo Coloca na promessa Você vai ser salvo Deus tira você do que era Do pecado Daquilo que você fazia errado E transforma a sua vida Mas o povo Não estava entendendo isso O povo chegou um momento Na vida deles Que eles queriam voltar O povo chegou um momento Na vida deles Que a mente deles Estava no Egito Tem momento na nossa vida Que nós temos que ver Onde está O nosso pensamento Será que ainda Nós estamos achando Que o mundo É melhor do que Aquilo que Deus prometeu Preste bem atenção Que eles começam a murmurar E a murmuração Leva a pessoa a perder Aquilo que é de Deus Toma muito cuidado Para de murmurar Para de murmurar E agradeça o que Deus te deu Agradeça esse momento O que Deus colocou Nas suas mãos Agradeça tudo Que Deus te deu Para de murmurar Porque muitas vezes A murmuração Faz-nos perder as promessas Esse povo aqui Foi morto No deserto A palavra do Senhor Nos diz Que esse povo aqui De 21 anos para baixo Chegou na terra prometida Abaixo de 21 anos Morreu de tudo no deserto Acima de 21 anos Morreu no deserto Abaixo de 21 anos Chegou na terra prometida Porque murmurava O povo que via milagres O povo que viveu no milagre O povo que viu O mar vermelho abrir O povo que viu Maná cair do céu O povo que viu Água sair da rocha E esse povo Ele via milagre todo dia Todo dia Não quer dizer Não quer dizer Que viver milagre Não vai dizer Que vai mudar A vida da pessoa Esse povo morreu No deserto Vendo milagre Vamos tomar muito cuidado Vamos firmar Na palavra do Senhor Não vamos ficar correndo Atrás de milagres Afirma Onde você está Afirma e estaca aí Em nome de Jesus Porque a palavra do Senhor Nos disse Começa a meditar aqui Para você ver Quantos milagres Esse povo via O mar vermelho Se abrindo É um grande milagre Não é? O maná caindo do céu Grande milagre Chegou um momento Que ele se murmurou Que não queria mais maná Aí Deus mandou Codorna Cordoniza Um monte de codorna Para eles Comer carne E a palavra do Senhor Diz que eles Estuxicou De tanto comer Tanto milagre A nuvem De dia Por causa do sol Que era muito quente A nuvem Tampava o sol Sim E a noite Nuvem de fogo Porque era muito frio Esquentava o povo Milagre Água Saia da rocha Daquele povo E eles Murmuravam Às vezes você está assim hoje Às vezes hoje Você está assim Você não consegue Ver os milagres Que Deus está fazendo Você está focado Em tanta coisa Que esquece De ver os milagres Que Deus está fazendo A sua visão Não está totalmente Conseguindo ver Os milagres Que Deus está fazendo Na sua vida E Deus Deu uma terra Melhor para você Algo melhor para você A murmuração Está levando A prender Aquilo que você tem Para receber Preste bem atenção Que eles disseram Que era 40 dias Para chegar Na terra prometida Isso ficou 40 anos Por causa da murmuração A palavra do Senhor Diz que chegou um momento Que eles queriam voltar Eles queriam levantar Um capitão E voltar para o Egito Eles queriam levantar Um capitão Entre eles E tomar conta deles E voltar Porque se eles Levantassem o capitão Para ajudar Os outros líderes Não Eles queriam voltar É muito mais fácil Voltar A mente deles Ficava totalmente Ser escrava Eles não pensavam Em libertação Eles não pensavam Em ser líderes Eles pensavam Em viver em escravo Eles pensavam Em ser escravo O resto da vida É muita Tem muitas pessoas assim Ela tem tudo Para ser próspera Ela tem tudo Para ser teu próprio negócio Mas ela prefere Trabalhar para os outros Já viu pessoas assim? Ela prefere Trabalhar para os outros Porque lá Não tem compromisso Acabou o horário Vamos embora Por falta de vontade De lutar Prefere ser escravo Tem muitos Que estão me ouvindo hoje Você não tem O seu próprio negócio É por causa disso Você acomodou Acomodou naquilo Que você está fazendo E acha que você não tem Problema mais nenhum E Deus quer te levantar E Deus quer te colocar Como cabeça Não como cauda Deus quer te levantar Neste momento E a te abençoar A sua vida E você não está vendo isso Preste bem atenção Nessa palavra O povo saiu do Egito Pariu uma terra prometida Morreram no deserto Por murmuração E a mente deles Estava lá no Egito Eles não Não mudou a mente Às vezes você Está aí agora A sua mente Está em outro lugar E às vezes você está aí Não está ligado Naquilo que Deus Tem para você Fica essa palavra Para você hoje Limpa sua mente Busca aquilo Que Deus tem Para você Deus tem O melhor Para você Não volte Para o Egito Não tira da mente As coisas do mundo Coloca Na mente sua Que Deus tem O melhor Para você Deus preparou O melhor Deus preparou Para você Terras novas Coisas novas Eu profetizo Da sua vida hoje Que Deus preparou Para você Coisas melhores E muito melhores E você Vai viver Uma coisa nova Em nome de Jesus Você que crê Vamos orar Neste momento Eu quero orar Para você Neste momento Sobre essa palavra Não volte Para o Egito Não volte Que Deus preparou Para você Coisas grandes Você crê? Vai debaixo Do comentário Escreva ali Pastor Eu creio Que Deus preparou Coisas grandes Para você Vai ali Escreva Nasci Para ser cabeça Não cauda Escreva lá No comentário Escreva lá Pastor Eu nasci Para ser cabeça E não cauda Só que você que crê Só que você acredita Acredita que Deus Tem o melhor Para você Quero orar Para você Vocês aí Que estão me ouvindo Eu quero orar Pela sua vida Apresentar a Deus Neste momento Limpe a sua mente Coloca a sua mente No Senhor E Ele tem o melhor Para você Preste bem atenção Que Ele saiu Do Egito E quando Ele começou A murmurar Ele começou A travar Tudo que Deus tem Na sua vida Você que gosta De murmurar Você que tudo Fica murmurando Toma muito cuidado Você mesmo Está travando Tudo que Deus Tem para você Você está parando Aquilo que Deus Preparou para você Você está parando Aquilo que Deus Tem para a sua vida O seu ministério É muito maior Do que esse Que você está aí Você terá para estar Muito maior Mas você está parando Por murmuração Deixa a murmuração E não volte Para o Egito Volta Vai para frente Está difícil Continua Está lutando Porque a palavra Do Senhor Diz que Jesus Venceu o mundo E no mundo Há aflição Há luta Há perseguição No mundo Tem muitas coisas Que vão querer Parar você Há inimigos Querendo te parar Se você ler Em Efésios Capítulo 6 Versículo 10 Você vai anotar Que Deus manda dizer Para eles Ali o apóstolo Paulo escreve A igreja de Efésios Dizendo Que nós temos Que ter Todas as armaduras De Deus Ter as armaduras De Deus Porque o dia Mal vai vir A nossa luta Não é contra a carne Contra o sangue Nem contra o principado Nossa luta É contra o principado Potestade Príncipe das trevas Desse século Nós temos Uma luta espiritual Uma barreira espiritual Para nós vencer Se a sua mente Não está te ajudando Se os seus pensamentos Estão no Egito Você vai murmurar Você vai murmurar Porque você não está Totalmente liberto Você não está Totalmente convencido Que Deus tem para você Você está totalmente Pensando Que Deus não tem nada Para você Você não está Totalmente seguro Naquilo que Deus Preparou para você Esteja seguro Naquilo que Deus Preparou para você Deus quer te tirar Dessa situação E mudar a sua vida Em nome de Jesus Tenha certeza Que Deus te escolheu Para vencer A palavra do Senhor Diz que somos Mais do que vencedores Em Cristo Jesus Você é mais do que vencedor Fica firme No caminho do Senhor Que você vai ser Abençoado Em nome de Jesus Amém? Amém? Vamos orar? Você aí que tem A sua foto Coloca aí a foto Copo com água Que eu vou estar Orando por você Neste momento Você que está aí Véve murmurando É tempo de parar com isso É tempo de desistir De murmurar É tempo de você Limpar a sua mente Em nome de Jesus É tempo de falar Senhor Eu vou buscar o melhor Que o Senhor tem para mim É forte, né? Vou buscar o melhor Que o Senhor tem para mim Coloca isso em seu coração Deus tem o melhor para você Deus preparou O melhor para você Vamos orar neste momento? Vamos orar? Você que está aí Você que tem esse dom De murmurar Isso não é nem dom, né? Isso é uma praga Murmuração É falta de não crer Murmuração É falta de não acreditar Que Deus tem para nós Amém? Os doms que Deus tem para nós É muito bom E isso aí não é de Deus Murmuração É falta de fé Falta de acreditar Que Deus tem o melhor Em nome de Jesus Vamos orar? Levanta suas mãos Quero orar por você Nesse momento Senhor Deus Poderoso Deus de poder E honra e glória Eu apresento Esse pedido de oração A essa pessoa Que está orando comigo Com as suas mãos aí Com as suas mãos levantadas Meu Pai Em nome de Jesus Eu oro E apresento ao Senhor E abençoa essa vida Essa pessoa Que murmurava tanto Senhor Meu Deus Essa pessoa Que voltava Na mente dela Queria voltar para trás Como o povo do Egito O povo saiu Meu Pai Vivendo o milagre Mas o povo Estava passando Com momentos Querendo voltar Para o Egito Eu oro Neste momento Para todos Eu abençoo a todos Que estão comigo Neste momento Em oração Nesta sexta-feira Essas pessoas Que estão junto Comigo orando Meu Pai Eu abençoo a vida De cada um Entregue nas mãos Do Senhor Eu abençoo a sua casa Seu lar A sua família Eu abençoo Neste momento A sua vida Eu abençoo A todo Meu Pai Na sua casa Eu abençoo Já reprendo Toda obra do inferno Toda obra maligna Toda obra satânica Tudo aquilo que está Amarrando essa vida Seja repreendido Todos os pensamentos Horríveis Pensamento de morte Pensamento Meu Pai Que vem para destruir Cai por terra Agora toda a casca De demônio Ombra do inferno Todo o mal Que foi feito No casamento Na vida sentimental Todo o espírito maligno No seu trabalho Na sua vida espiritual Em nome de Jesus Eu abençoo Neste momento Eu entrego Nas mãos do Senhor A sua vida Meu Pai Em nome de Jesus Em nome de Jesus Tenha uma sexta-feira Abençoada Tenha um final de semana Abençoado Em nome de Jesus Amém? Eu quero que você Escreva debaixo Desse vídeo Escreva seu comentário Pastor Eu estou passando Por um momento difícil Eu vou continuar Orando por você E apresentando você A Deus Se você conhece Alguma pessoa Que precisa de oração Envie esse vídeo Para ela Compartilhe esse vídeo Vamos juntos vencer Esse mundo espiritual Vamos juntos vencer Em nome de Jesus Eu estou aqui Para te ajudar Espiritualmente Eu estou aqui Para te ajudar Em nome de Jesus Amém? Que Deus abençoe grandemente Tenha aí um final de semana Abençoado Eu sou o pastor Selvo Carnevale Pastor da Igreja Pentecostal Ministério Renovo De Minas Gerais Estou aqui Para te ajudar Em oração Em nome de Jesus Amém?